Fala pessoal, aqui é Eliabe, bem-vindos à terceira aula do curso completo de Shopify. O assunto de hoje é adicionar domínio. Primeira coisa, eu quero que você entenda o que é adicionar domínio. Adicionar domínio é você ter o seu próprio nome lá em cima, é aquele nome que você divulga ao seu cliente. Por exemplo, www.primeiralojaonline.com ou www.lojax.com.br Então, esse link, o www.algumacoisa.com ou .com.br é o seu domínio. Ou seja, todo mundo que digitar esse endereço, www.sualoja, o nome da sua loja, .com.br vai cair no seu site. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Então, o que nós vamos fazer agora? Quando eu entro na parte domínios, se eu clicar aqui em adicionar domínio, esse botãozinho aqui, ele vai me levar para a área de domínio primário, que é o domínio principal do seu site. Então, qual é o domínio principal? Qual é o endereço que as pessoas vão digitar? No momento está loja, aí tem um tracinho marca, tracinho digital, .myshopify.com. Eu poderia ficar com esse domínio? Poderia. Mas não é um domínio comercial, não é um domínio que chame a atenção das pessoas, que passe profissionalismo. Então, você precisa sim comprar o seu domínio e a sua hospedagem. Eu sugiro a HostGator, então estou deixando aqui embaixo um link para você comprar o seu domínio. Depois que você fez isso, veja que está como conectado. Quando eu digo conectar um domínio existente, é que eu estou querendo dizer que eu vou adicionar o meu domínio, o domínio que eu tenho. Então, vamos clicar aqui e você vai agitar o seu domínio. No meu caso, é o primeiralojaonline.com. Esse é o meu domínio de exemplo para vocês entenderem o funcionamento. Depois eu vou clicar em Próximo. Então, nós adicionamos esse domínio primário. A primeira coisa que eu preciso fazer não é tão simples assim. Você não vai simplesmente digitar aqui o seu domínio e pronto, está conectado. Não, você vai ter que seguir algumas instruções e nessas instruções, você vai clicar nesse botãozinho aqui, veja instruções, você vai ter que ir lá na configuração do DNS do seu domínio, da sua hospedagem. Nessa configuração DNS, você vai preencher duas coisas. O registro A e o CNAME. Então, essas duas coisas são super importantes. Então, eu estou aqui no meu painel de controle da HostGator, vou digitar DNS e depois eu vou clicar em Editor de Zona DNS. Veja que já aparece aqui o meu primeiralojaonline.com, o meu domínio, e já tem o registro A e o registro CNAME. Tá? O CNAME. Então, eu vou clicar nele. Nesse nome, no registro A, vou colocar o nome do meu domínio e o endereço que eu quero apontar. Qual é o endereço que eu vou apontar? É esse daqui, o 232273865. Vou até deixar aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês no box de informações. Depois, o CNAME, eu vou apontar para shops.shopify, que é esse registro que também está aí. Então, eu vou fazer esses dois registros, tanto A quanto o CNAME, e eu vou clicar em Verificar Conexão. O que vai acontecer nesse momento? Ele não vai conectar. Por que ele não vai conectar? Ele não vai conectar porque ele precisa de um tempo. Quando você cadastra um domínio, um redirecionamento do DNS, você tem que esperar um tempo. Não é assim. Assim que você fez, já cadastrou, não. Até nas próprias instruções lá, diz que pode levar até 48 horas para o seu domínio personalizado, aponte para a loja do Shopify. O que eu recomendo vocês fazerem, eu recomendo, é vocês, se você não tem um domínio muito grande disso, de DNS, você pode entrar em contato com a HostGator, e eles vão fazer isso tudo para você. Eles vão atualizar o seu DNS. O que você precisa informar a ele, são aqueles dois registros que eu te mostrei aqui. tanto aquele número, quanto aquele CNAME. Você vai esperar um tempo, e quando você voltar no seu painel, você vai ver que está conectado. Tá bom? Então, minha dica principal é essa. Se você entende, você faz manualmente. Se você não entende, você não se sente seguro para fazer isso, é só entrar em contato com a HostGator, que rapidinho eles conectam isso aí para você. Lembrando que as duas informações importantes de conexão, estão naquela parte de instruções, mas também estou colocando aqui embaixo, no box de informações, para ficar ainda mais fácil para você. Então, você entra no chat com eles, e apenas informa esses dois dados, esses dois endereços, que eles vão conectar para você. Quando eu vou acessar a minha loja virtual agora, quando eu clico para visualizar, já está conectado. Olha lá em cima, que eu tenho o nome primeiralojaonline.com. Então, quando qualquer pessoa digitar esse nome, ele já vai direto para a minha loja do Shopify. Não é um nome confuso, não é um nome difícil, é primeiralojaonline.com. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, e aguarde, então, a nossa quarta aula. Muito obrigado pela sua atenção, e até o nosso próximo vídeo. Tchau.